Você não merece mais isso. Eu não quero que meu sobrinho corra mais nenhum risco por causa dessa Zacarita. E você merece ter os seus poderes de volta. Eu não tenho medo desse idiota. Eu sou capaz de qualquer coisa para não perder a Nath. Menina Bianca tem razão. Você não tem a menor chance com o valente. Ele é mesmo poderoso. E você está louquinha para cair nos braços do queridinho, né? Mas pode esquecer, Nath. Pode esquecer. Eu não posso matar o valente? Não mato. Mato você. Ou você vai ser minha ou você não vai ser de mais ninguém, queridinha. Eu prefiro ver você morta do que deixar você para curtir a vida com o valente. O que você tem, Gabriela? Você está nervosa, Gabriela? Estou. Nervosa demais. Você está preocupada com o valente, não é? Claro. Ele não tinha nada que salvar a Nath. Se arriscar à toa. Peraí, como assim à toa? Ela é do bem. Ela tem que ser salva dos vampiros, não tem? E aí, além do mais, o valente ama a Nath. Olha aqui, garoto. O valente não ama a Nath. O valente é meu namorado. Ele me ama, entendeu? Ele me ama. Irmãs? Como assim, irmãs? É que ainda não deu tempo. Deu contato às novidades, né? Há tanto tempo. Sem a gente se ver... É que essa novidade é um pouquinho assim mais forte. É que... Agora, ela é minha filha. Vocês agora têm mais uma irmãzinha. Não é bom? Pronto pra saltar? A ilha é bem perto. Com sorte, a gente consegue pousar na praia. Vamos, gente! Mulheres na frente! É só! Não, não, não! Está lá, senhor! Vamos lá! Nós temos que exterminar com esses agentes. Depois nós vamos exterminar toda a Liga do Bem em São Paulo. Nenhum humano tem o poder suficiente para superar o poder mutante. Vão, obedeçam. Isso não podia estar acontecendo. Nós não podemos perder essa guerra. Porque senão vai ser o fim da nossa espécie. Agora eu vou ter uma conversinha com a Maria Maia. A Júlia vai ter o que merece. A hora dela está chegando. Mas você tem que tomar muito cuidado, Samira. Porque se a Júlia perceber alguma coisa, ela vai querer matar nós duas. A minha, ela não tem como derrotar. A minha, ela não tem como derrotar. Quem é que não tem como te derrotar, Samira? A Maria. A Maria não tem como me derrotar. E como é que estão as duas irmãzinhas? Fazendo muitas maldades para sua irmã Maria? Hã, Samira? O que é que você acha, Júlia? Se bem que não tem a menor graça em enfrentar a Maria sob o efeito da Zacarita. Eu queria ter uma luta de igual para igual. Não seja tola, Samira. A Maria indefesa é muito melhor para nós em todos os sentidos. O que é que você quer comigo, Júlia? Eu espero que você goste do que eu preparei para você, Maria. Eu acho muito difícil, porque de você eu só espero um arsenal de maldades. Não seja precipitada. Julgar antecipadamente é muito feio para uma pessoa tão bondosa como você. Eu preparei uma surpresa. Ou melhor, um presente. Eu acho que você vai gostar da minha ideia. Quem é essa senhora? Você está viva. O que foi? Por que você está chorando? Que maldade fizeram com você? Júlia, que maldade você fez com essa senhora? Ela me afastou das minhas filhas. Roubou de mim a chance de ser mãe. Ela fez isso com muitas mães. Mas agora eu estou chorando de felicidade. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Eu já tinha perdido todas as esperanças de poder... Ver juntas as minhas duas filhas. As minhas gêmeas. Do que você está falando? Ela é a nossa mãe, Maria. Mariana Meyer. Nossa mãe? É verdade, Maria. Eu sou Mariana Meyer. Eu sou a mãe biológica de vocês. Você é minha mãe? Oh, Maria. Vocês não podem imaginar como foi difícil... ...passar todos esses anos afastada de vocês. Minhas filhas. Olha, não havia um só dia que eu não me desesperasse... ...quanto eu pensava que eu... ...que eu não podia mais ver... ...nem saber nada que estava acontecendo com vocês. No princípio, ainda me lembrava do cheiro... ...da pele delicada, do rostinho de vocês. Os anos foram passando. E tantos anos afastadas de vocês... ...por causa de uma mulher odiosa... ...que nunca deixou que vocês duas conhecessem... ...o amor que eu podia ter dado para vocês. O amor... ...que só uma mãe pode dar. Mas agora, quando eu estou vendo vocês duas na minha frente... ...grávidas... ...de netos meus... ...eu fico tão feliz... ...que eu quase esqueço de tudo que eu passei na mão dos repetireiros. Júlia, você ainda vai ter o que merece. O que está acontecendo, Júlia? Para você estar fazendo isso... ...é porque alguma atrocidade você está planejando. Por que você resolveu me apresentar somente agora, minha mãe? Ora, Maria... ...é que eu decidi colocar na mesma cela... ...todos os prisioneiros que ainda estão na concentração. Para que isso? Por uma questão de praticidade. Porque assim vai ser muito mais rápido e mais fácil matar todos vocês. Você está de acordo, Maria? Concorda? Você não acha uma ótima ideia, Samira? Esse mutante... ...ele tem o mesmo poder que o meu. Ele tem o poder de telecinese. De mexer os objetos com a força da mente. Sim. E ainda tenho muito mais. Eu mal conversei, mas como vocês são todos... ...eu dei uma chance para irem embora. Mas não foram. Agora terão que morrer. Esse mutante tem uma mente forte, mas ele... ...ele não tem agilidade. É, e esse pode ser o seu ponto fraco. Não, escalibor! Cuidado, Luciano! Tenho uma massa atômica. Uma arma de tecnologia reptiliana. E com certeza vai fazer a diferença na guerra contra os humanos. Vocês serão exterminados como insetos. A humanidade parece uma espécie de cubinhos que serão devastados da terra e do mundo interior também. Pelos poderes da pedra filosofal! Ah, tá tudo certo! Luciano! Você vai morrer! O bem sempre vencerá o mal! Vamos lá. Mas ficará reposto o sol, no final será o que não sei, mas será tudo demais, nem o bem, nem o mal, só o brilho caldo dessa luz. O planeta sol, o céu, a terra, e lá no fim daquele mar, a minha estrela vai se apagar, como o brilho, o brilho sol, o brilho caldo. Que experiência você teve, hein, Pepe? Olha, comadre, daria um livro. A propósito, Pepe, você sabe que eu estou acabando de aprontar um livro. Ah, é? É. Um livro? Mas sobre o que é o livro? Filosofia, meu filho. Filosofia? Ah, Simone, lê um pouquinho pra gente. Bom, posso ler, posso ler um pedacinho, vamos ler. Quem deixa de perceber a vontade divina conhece a dor e a tristeza. Quem a aceita encontra equilíbrio e contentamento. O mundo é feito de forma que nele se projetam as imagens que brotam da mente com mais força. Por isso, é preciso estar completamente atento aos pensamentos, para que sejam bons, assim como as ações, que também devem ser boas. Mesmo que o seu trabalho seja humilde, você deve realizá-lo com a paciência de, quem sabe, estar a serviço da vontade divina. Quem não lava sua louça, verá sua cozinha ficar imunda. Quem não cuida dos dentes, verá sua boca ser destruída. Quem não banha seu corpo, fede sobre a terra. Se você procura a sabedoria, deve fazer a limpeza dos seus pensamentos. Quem tem medo da velhice, morre jovem. Quem teme a falência e vive a pensar sobre ela, logo estará na penúria. Mas quem tem fé na prosperidade e na saúde e acredita na infinita bondade que permite aos homens que sejam sábios e felizes neste mundo, este é o conhecedor da vontade. Quem um dia erra é ferido pela espada da dor, mas, se a lição for aprendida, na convalescença, entenderá que da nova sabedoria brota grande felicidade maravilhosa e plena. Assim é o mundo. E sábio é aquele que o aceita. Feliz ouvido. Uau! E como é que tu vai botar o nome do livro? Vai se chamar Caminhos do Coração. Oh, genial. Muito legal. Porque, hoje em dia, com o tipo de problemas e testes e provações que a gente passa sempre, a gente tem que seguir mesmo o quê? Os caminhos do coração, que são os caminhos do amor. Sabe que essas palavras que você disse aí no livro, se me deu assim, se me deu mais fé, sabe? Parece que renovou a minha esperança de encontrar a queridona. A minha queridona, Ana Luz. As duas, né, Pepe? A Maria também, né? É, tudo que eu quero na nossa vida. Pois eu acredito. Pra Deus, nada é impossível. Pra que arma, Lino? Você não tá acostumada a usar arma? O pessoal do DPCOM usa arma todos os dias. Pois é uma luta desigual. Vambora. Vambora fugir, Lino? Vambora! Não, não, Bibi! Não vou fugir! Não vou fugir! Eu vou pegar esse valente! Ele não quer a Nath? Então, eu vou esperar ele entrar por aquela porta, vou esperar ele se distrair e vou passar fogo nele, Bibi! Ou eu ou você! A gente acaba com ele! Para com isso, Lino! Para com isso! Você não vai ganhar nada machucando o valente! Deixa embora! Eu já sofri muito com tudo isso! Você tá nessa boca! Você vai ficar aí! E vai assistir o acabar com ele! Vai ser uma emoção bem forte você ver o teu queridinho partindo dessa pra uma melhor! Eles estão chegando. Eu posso sentir com o meu sonar. Márcia! Márcia! Cuidado, valente vacilada! Cuidado, eles estão armados! Cuidado, valente! Não entra! Você é muito afoita, não é não, vampirinha? Hein? Você não tem medo do que eu posso fazer com você, não? Márcia! Matendo uma mulher algemada! Mas se eu tivesse desamarrado, ia te dar uma surra! Mas eu sei. Eu sinto dentro de mim que sua hora chegou! Vambora, fute pela janela! Ainda dá tempo. É agora ou nunca? Nem pensar, bebê. Eu não vou fugir. Eu vou matar o valente. Eu vou matar a Nath. Eu vou matar esse soltar de um TPC, entendeu? E você? Eu quero que você fique comigo, bebê. Pra enfrentar os tiros. Eu vou ganhar o quê com isso? A mim, bebê. E você ser eu completamente. Você me quer, eu me quer. Feche contigo no que você decidiu. Ô, Nath, eu vou te tirar dessa cilada! Eu vou te libertar desse que eu tiver, meu amor! Oi, Nath. Eu vi a tua voz, já te encheu de esforço de lutar. Quero muito te pegar nos braços e te fazer carinho, Nath. Nath! Vai lá, bebê. Abre a porta. Vamos enfrentar esse soltar de um TPC. Eu tenho uma surpresinha pra eles. Legal. Ai, meu prescoço, você tá me desfocando. Agora você vai ver o que é bom pra tosse, vampirinha. Cuidado, valente! Cuidado, matriada! Nath! Eu tô chegando pra te livrar dos vilões, Nath! Nath! Vejo a hora de te livrar desse... desse tirano! É hoje que esse valente vai morrer. Assim que ele entrar por essa porta, bebê, passa fogo nele. Cuidado, meu amor! Cuidado! Cuidado, valente! Finalmente pegamos a mulher cobra. Pensou que podia ficar escondida na escola de teatro, né? Matou covardemente a jovem Magda e depois jogou o corpo no Rio Tietê. Eu não matei ninguém. Você tá ferrada? A polícia técnica encontrou suas impressões digitais no saco onde estava a vítima, além de identificar as picadas que você deu nela. O tribunal vai te condenar. Pode ter certeza disso. Tribunal, Rodolfo. Você acha que eu vou esperar a amorosidade da justiça pra dar um fim nessa mutante? O que é isso? Você vai matar a moça, Ferraz? Não me mate, por favor. Mutante bom é mutante morto. Tá com medo, mutante? Seu doente, você é louco. Isso é só o começo do que você vai passar aqui. Eu vou te aterrorizar tanto, tanto, que vai chegar uma hora que você vai me pedir pra te matar. Rodolfo, leve essa mutante pra cela. Vamos, jararaca, vamos? Vem! Vamos! Vamos! Eu sou o verdadeiro exterminador de mutante. Gente, isso aqui tá muito estranho. De repente, essa ilha tá parecendo deserta. Verdade, alguma coisa tá errada. Nem mutante, nem monstro, nem sinal de reptiliano. Só pode ser sinal de uma coisa. Do que, Marcelo? O ataque dos reptilianos deve estar próximo. Deve faltar muito pouco tempo pras bombas serem lançadas. É claro, gente, só pode ser isso. Os reptilianos devem usar os subterrâneos como refúgio, por último ataque. Verdade. E os mutantes mais espertos devem ter feito a mesma coisa. É, e os monstros da doutora Júlia também. O instinto de preservação deve ter feito todos eles se esconderem. Então a gente tem que ser ainda mais rápido. Marcelo, olha aqui. O começo da trilha que leva pro subterrâneo. Muito cuidado agora. Alerta total. Se a gente tiver certo, a grande batalha vai começar nos subterrâneos. Você é muito cruel mesmo, Ju. Quando eu penso que eu já conheci todas as suas maldades, você vem com maldades piores ainda. Essa alienígena não tem coração, Maria. Eu não sei por que tanta agressividade. Vocês deveriam me agradecer. Eu estou permitindo que mãe e filha se encontrem antes de morrer. Eu digo mãe e filha porque eu sei que a Samira, ela não vai se comover com esse tipo de reunião familiar constrangedora. É claro, Júlia. Essa cena é constrangedora. Pode aguardar, Júlia. Sua hora está chegando. Mãe, que loucura. Me conta melhor essa história aí. Você e o tio Ari tendo um caso inacreditável. Mãe, agora eu estou entendendo melhor aquelas vidas. Não, mas isso faz parte do passado. Meu Deus, que louco, eu não lembro. O que importa é o presente. Agora sua mãe tem uma nova paixão. Não é mesmo, xerri? Amor, eu e o tchateri querido. Eu e o tchateri, a gente se dá tão bem. A gente combina tanto. Ele é um fofo. Você é maravilhosa, maravilhosa. É, dá pra perceber. Obrigado. Regina, Cleo, eu fiquei muito feliz quando eu soube que vocês foram resgatadas. E eu estava muito preocupada. É, foi por pouco que a gente não morreu. Mas graças a Deus acabou dando tudo certo. E você, hein, Gó? Eu nunca ia imaginar que você fosse minha irmã. Nem eu. É. Eu queria pedir desculpa pra vocês por todas as maldades que eu fiz. Eu, naquela época, estava muito confusa. A Júlia dizia que era minha mãe e... Ai, que absurdo. Sua mãe, imagina. Ela fez praticamente uma lavagem cerebral comigo. Mas aí, depois, quando eu conheci aquelas crianças da profecia, minha vida mudou. E também depois que eu conheci o meu pai. Sou uma outra agora. É, realmente. Família muda tudo, né? Com certeza é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Eu fico tão feliz. Tão feliz, Gord, você ter encontrado a sua família. Sua mãe, seu pai. De ter a família aqui, toda reunida. Vocês, minhas filhas lindas. Irmã, você tentou interromper a minha gravidez. E eu fico muito triste por isso. Toda vez que eu penso. Por você eu nem teria nascido. Mas nasceu, Horas. Será que você nunca vai perdoar sua mãe por causa disso? Deixa, Tchett. Deixa. Tem gente que não consegue. Parece que eu vou carregar essa cruz, esse karma o resto da minha vida. Não adianta a gente falar, a gente explicar que é preciso abandonar as coisas ruins do passado. E viver feliz o presente. Tem gente que não consegue. Nesse ponto é o momento acerto, Gord. Eu, por exemplo, passei por horrores recentemente. Mas eu não posso ficar me deixando atormentar para os fantasmas do passado. Todo mundo erra uma vez na vida. Errar é uma condição humana. Faz parte do livre-arbítrio. Escolhemos, portanto, podemos errar. E olha, Gord, saiba que você é muito bem-vinda aqui, tá? Eu adorei, mas adorei mesmo saber que eu tenho uma irmã linda e poderosa como você. Eu também gostei muito da novidade, Gord. Antes, a gente era uma dupla de irmãs. Agora, um trio de irmãs. Obrigada, meninas. E, irmãs, esse carinho de vocês é muito importante para mim. Ele se uniu, hein? Ai! Não! 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 Não, não! Diga que eu estou mentindo! Dom Pepe, encarniouço, meu amigo! Puxa liga! Puxa liga! Puxa liga! Olha aqui! Olha isso aqui, ó! Isso aqui sabe tudo de teatro. A cultura é você, rapaz! Desculpe a demora, mas eu peguei um trânsito terrível vindo para casa. É! O lobisomem estava atacando aqui pertinho da pracinha. Ai, 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 se ele vier aqui atacar a gente, hein? Calma, Marisa! O Depecon já aprendeu! Mas, gente, quando será que nós vamos ficar livres desses monstros? Ah, quando eles inventarem a vacina contra a mutação dessas feras. Eu acho que deve ser logo. Devia ser logo, né? Mas conta, cara! Para aí o que você quer comigo. Me telefona, fala aí. Desembucha aí, desaliga. Vem, calma! Pois é, eu te falei que eu fui convidado para dirigir um espetáculo na Suíça. Não é, Bruno? Bernard? Pois é, eu gostaria que você assumisse o meu lugar no teatro escola. E terminasse o nosso espetáculo sobre os mutantes. Aceita? Newton! O Newton, tu sem palavras. Pô, um convite desse, cara, isso aí, pô, irrecusável, cara. Não, Pedro! Claro que eu assinto, cara. Uma honra, uma peça dessa, cara, uma peça dessa dos mutantes. Isso é um grito, é um grito, assim, contra o preconceito aos mutantes, cara. É claro que eu estou dentro, eu quero estar nesse movimento. Então, negócio fechado. Fechadíssimo! Opa! E melhor, cara. Isso aí vai me ajudar a me distrair, vai me dar trabalho. Eu preciso desse momento ficar mais ocupado. Trabalhar ainda é a melhor terapia para quando a gente está sofrendo. Principalmente com problemas familiares. Agora, Newton, estou dentro. Agora eu já posso viajar tranquilo, porque o espetáculo está em boas mãos. É difícil. Obrigada. Ai, é uma pena que eu não tenha tempo para curtir toda essa novidade. Eu estou indo para Nova Zelândia, gente. Eu quero ir para um lugar muito longe daqui, mas antes eu preciso saber o que eu vou fazer com esse filho que eu estou esperando. Filho, o que você está esperando? É, mãe. Eu estou grávida, mas eu não sei se você vai ser avó. Como assim? É uma... Uma longa história, mas eu fui engravidada numa relação sem consentimento nenhum. Meu Deus do céu, Regina. O que fizeram com você, Regina? Ai, mãe, não sei nem por onde começar, mas foi uma experiência genética. Eles querem que eu seja a mãe de um mutante híbrido. Minha mãe, você seria idiosa, mas como isso pode ser possível? É, não sei. Eu também não sei o que vai acontecer. Eu não sei se eu vou ter essa criança ou não. Então, a única certeza que eu tenho é de que eu vou embarcar para Nova Zelândia. Assim que eu cheguei em São Paulo, fui reorganizar a minha vida e fui abrir meus e-mails e recebi uma mensagem maravilhosa. Eu fui aprovada nos pré-requisitos para fazer doutorado na melhor universidade da Nova Zelândia. Ainda está dentro do tempo de inscrição e matrícula e eu... Não sei, eu não posso perder essa oportunidade. Eu também não quero ficar aqui. Eu quero ir para um lugar longe daqui, onde ninguém me ache, sabe? E eu também... Eu ouvi dizer que a Nova Zelândia é o último país preservado no planeta, assim como a Amazônia. Foi por isso também que eu resolvi ir para lá. Ai, Regina, eu não sei o que dizer. Mas... É você que tem que decidir. O que você decidir, você vai ter todo o meu apoio. É, Regina. Eu acho que no seu caso, eu realmente entenderia. Essa criança que você está esperando foi fruto de uma violência, quase um estupro. Já a Irma, não. Ela se entregou ao meu pai, tio de vocês, cunhado dela, irmão do marido dela, porque quis. Meu Deus do céu, Gorr. Eu estou passada com tudo isso. Como diz meu primo Danilinho, babá do máster. Gorr, pelo amor de Deus, quantas vezes eu vou ter que me justificar. Eu estava bêbada. O Aristóteles estava bêbado. O Platão, meu marido, irmão do Aristóteles, tinha viajado. Ele tinha feito vasectomia. Eu não podia. Eu não podia ter esse filho, meu Deus. Não foi culpa minha. Eu não vou ficar me culpando o resto da minha vida. Foi culpa da bebida. Você não estava bêbada quando decidiu não me ter. Mas você nasceu, não nasceu? É isso que importa. O que importa é que está todo mundo junto aqui. E eu só não fico com vocês porque realmente eu não posso perder essa oportunidade. Eu preciso ir para um lugar onde eu me sinta segura. Sabe, aqui no momento... No momento eu não estou. Regina, Regina, minha querida, minha querida. Dá um abraço, minha filha querida. Meu Deus do céu, eu senti tanta saudade de você lá longe. Meu Deus do céu, eu vou ter que ir à Austrália para chegar perto de você. Bom, eu também tenho que ir embora para bem longe daqui. Antes que o Depicom apareça atrás de mim. E eu não vou deixar que eles me peguem. As coisas não andam nada fáceis para quem é mutante. Principalmente os mutantes que ficam maltratando os humanos, né? Gente, olha essa bolsa aqui. Um rapaz deixou aqui na porta para entregar o Ari. Contou uma história estranhíssima. Falou que encontrou ela num lugar jogada no chão. E tinha esse papel aqui dentro com o endereço daqui e o nome do Ari. Ele veio devolver a bolsa. Será que essa bolsa é o que eu estou pensando? Gente, o Aristóteles vai surtar quando souber que encontraram a bolsa dele com os DVDs que ele fez lá na Ilha Voodoo, na Ilha do Medo. Meu Deus do céu, mas isso é sensacional. Tchê-tchê-tchê. Isso aqui é um tesouro. É uma preciosidade. Ele é maravilhoso. Ai, que sonho. Quando eu dirigi os espetáculos lá no circo, eu sempre sonhava em montar um musical, um espetáculo com direito a tudo. Sabe, músicos, atores, bailarinos, acrobatas. E não é que eu vou conseguir realizar esse sonho agora, cara? Você pode adicionar elementos do circo na sua peça. Ah, Pepe, eu estou muito confiante. Eu acho que escolhi a pessoa certa para me substituir. Obrigado, cara, pelo crédito de confiança, né? Porque eu estou mesmo precisando mexer com arte, sabe? Assim, depois dessas coisas todas que eu já passei, para mim a arte é visceral, sabe? Assim, preciso estar assim no palco, no picadeiro, para soltar a minha franga, sabe? Do ponto de vista artístico, né? Ah, Dom Pepe, é isso mesmo! Você vai ter boas ideias em relação à peça. É, afinal de contas, o espetáculo é sobre os mutantes. E a heroína da história é inspirada na sua filha, a Maria. Onde andará a minha menininha, querido? Ai, meu Deus! Onde terá aí da minha filha? Será que essa mejeira extraterrestre levou a minha filha para a Ilha dos Horrores? Olha, Pepe, eu penso que sim, viu? Porque a doutora Júlia mantinha um laboratório secreto lá na tal ilha. Dizem que o caminho é muito complicado para chegar lá. Mais um motivo para a gente achar que a Maria foi levada para lá, né? Mas, enfim, eu acho que a gente tem que ter confiança que o Marcelo Montenegro vai trazer a minha neta de volta para casa. Ih, está tocando a campainha. Deve ser alguém conhecido. Senão o porteiro tinha ligado o interfone para me avisar que tinha... Peraí, peraí que eu vou ver. Não, peraí, deixa, deixa que eu vou. Deixa que eu vou, Pai. Deixa que eu vou, deixa que eu vou. Deixa que eu vou. Ai, meu Deus do céu! Eu não acredito! É muito para a minha cabeça, gente! Agora é que o coração de vocês vai sair pela boca. Aguardem, aguardem. Ai, meu Deus do céu! 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 Oh, não acredito! Meu filho! Filhão! Eu não acredito! Ai, ai, Deus escutou as minhas preces! Aleluia! Oh, Glória! Aliás, ele sempre escuta! Filho, filho, que saudade! Que saudade, filho! Sua bênção, meu pai, sua bênção! Eu estava com muita saudade do senhor, pai. Eu estava com muita saudade. Me dá mais um abraço, por favor. Amor de Deus! Oh, meu filho, eu também do céu, filho. Tá vendo, Pepe? A mesma coisa pode acontecer com você e a Maria. A mesma emoção, o reencontro de vocês. Porque Deus ouve sempre as nossas orações. Pô, gente, desculpa. Eu estou todo atordoado. Calma. Pepe. E aí? Ô, dona Simone, olha só. É um prazer estar de volta nessa casa. Olhar para esse sorriso delicioso e bondoso. Oh, meu Deus, seja muito bem-vindo, meu filho. Olha, a gente já estava com muita saudade de você, viu? Eu também, eu também. Tá bom. Dona Marisa, e aí, como é que vão as coisas, dona Marisa? Ai, estou tudo bem, com muita saudade de você. E que emoção de ver você são e salvas. E bonitão, e bonitão. Cavalhão. Ai, meu Deus. Ei, Pepe, grande Pepe. Esse aqui, cara. Esse é um amigo jurídico precioso. É, já quebrou muito galho pra gente lá no circo. É, lembra? Lembra? Tá vendo? Ah, você que é o grande Pepe, você que é o homem. É esse, cavaleão. Que, rapaz. Toda de você também, Pepe. Que bom, cara. É muito gostoso. A gente está aqui de volta nessa casa, o aconchego desse lar. Vou olhar para todos vocês. Nossa, eu nunca vi tanto monstro em toda a minha vida, gente. Nem nos cinemas. Mas uma coisa eu digo. Eu nunca mais, eu nunca mais, eu boto o pé naquela ilha. Nunca mais. Pois é, Carvalho. Agora você vê, né? Nós estávamos aqui comentando. Nós estamos achando que a Maria foi levada lá para a Ilha dos Mutantes. Olha, dá medo só de pensar. Sabe? Mas, de todo jeito, a gente tem que confiar que o Marcelo Montenegro vai trazê-la. Porque ele já foi para lá atrás dela. Na ilha? É. O Marcelo foi atrás da Maria na ilha? Sim. Mas isso é uma loucura, gente. Isso é uma insanidade. Aquela ilha, ela está infestada de monstros e extraterrestres. Olha só, gente. Gente, eu não acredito que o Marcelo vai conseguir se manter vivo naquela ilha. Eu até vou deixar vocês duas sozinhas. Vocês devem ter muito o que conversar. E eu tenho muito o que fazer. Uma invasão para planejar cidades, para explodir. Aproveitem, mãe e filha, esses últimos momentos da vida de vocês. É claro que nós vamos aproveitar, Júlia. Durante todo esse tempo que você me tirou o convívio das minhas filhas, só fez aumentar o amor que eu sinto por elas. É claro que eu quero saber tudo sobre elas. Então, Mariana, você aproveite, porque o relógio está correndo e o tempo de vocês é curto, muito curto. Vocês podem chorar à vontade. Eu é que não vou ficar aqui para ver essa demonstração de fraqueza humana. Então, você vem, Samira, ou você gostaria de ficar aqui e participar dessa cena constrangedora familiar? É claro que eu vou, Júlia. Afinal de contas, eu nunca tive mãe mesmo. Vamos? Maria, minha pequenininha, como você cresceu. se tornou uma mulher, prestes a ser mãe, a me dar netos. Mas olha, continua tão doce como era quando era um bebezinho. Ah, minha filha, como eu gostaria de ter passado cada dia da minha vida ao seu lado. Vendo você crescer, se tornar essa mulher forte e corajosa que você é. Sua fome é muito grande, minha filha. E isso me orgulha muito. Graças a Deus, eu tive muito amor e carinho lá no circo. O Pepe era na luz. Eles sempre cuidaram de mim como se fosse filha deles. Eu sei que não é um momento muito apropriado, mas eu quero te dizer que eu estou muito feliz de conhecer a minha mãe biológica. Minha verdadeira mãe. Branquinha, de olhos claros como seu pai Sócrates. Obrigada, Maria, por me chamar de mãe. Esse sempre foi um grande sonho meu. Você transmite muita paz. Muita esperança. Foi a esperança que me manteve viva durante todos esses anos. Essa separação tirou muito de nós. Nos fez praticamente duas estranhas. Mas eu quero te dizer que eu sinto o seu amor. E... Quero te dizer também que eu já tenho muito orgulho de ser a sua filha. As suas palavras são... São muito verdadeiras. Eu vejo isso nos seus olhos. E te encontrar... Em um momento como esse. Em um lugar assim tão difícil. É um sinal pra mim. Um sinal de que toda esperança vale a pena. Eu também acredito nisso, minha filha. Mas mesmo que tudo acabasse como a Júlia prevê... Eu morreria feliz. Porque eu realizei meu maior sonho. Finalmente eu pude encontrar a minha outra filha. E ver... Que tudo que fala sobre você... É verdade, minha filha. Você se tornou uma grande mulher. Uhum. Mas a Júlia tá errada. As coisas não estão acontecendo como ela tava planejando. Hoje mesmo nessa cela... Eu presenciei... Um verdadeiro milagre acontecer. Uma pessoa que é dura, que não tem amor... Se transformar. De que que você está falando, Maria? A Samira. A Samira não está mais do lado da Júlia. Ela tá do nosso lado agora. Graças a Deus, Maria. Ai, que beijo. Ai, Maria, que amor. Deus seja louvado, minha filha. Ai. Que isso, Gabriela? Me solta. Desculpa, Aquiles. Eu... Eu não queria te assustar. É que eu fico louca de ciúme só de pensar no Valente e na Nath juntos. E você ainda fica dizendo que o Valente ama a Nath. Me ama mesmo? Não! Não ama. Gabriela. O Valente é meu, entendeu? Meu! Segura a onda. Ninguém é de ninguém. É, o Felipe tem razão. O ser humano é livre. Não existe prisão nessas coisas do coração. Será que vocês não entendem? O Valente é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida. Olha só, Gabriela. Se você amasse realmente o Valente, você ia querer que ele fosse feliz. Com ou sem você? A Agatha tá certa. Quando a gente ama uma pessoa, só desejo bem ela. Eu não consigo ser tão altruísta assim, né? Eu quero o Valente pra mim. Mas como? Só se você usar um chip da Alperdinça, né? Que a Júlia criou. É, Gabriela. Lando mais, o homem não gosta que a mulher fica pegando o pé dele, sabia? E você vai encontrar outro amor. Alguém que te ama de verdade. Mas eu não quero, eu não quero, eu não quero amar mais ninguém. Eu só quero o Valente. Depois de tudo que eu fiz pelo Valente, o Valente tá lá. Ele só pensa na Nath. Olha, Gabriela, o Valente só tá seguindo o caminho do coração dele. O amor que ele sente pela Nath é muito forte. Todo mundo aqui sabe disso. Você vai ter que se conformar, Gabriela. Nunca. Nunca. Eu não vou me conformar nunca! O que é isso, Gabriela? Gente, o que é que está havendo aqui? Nossa, parece que a Gabriela tá meio descontrolada. Não, a Gabriela tá sofrendo porque ama o Valente. Só que o Valente ama a Nath, né? É, amar e não ser correspondido é doce. Eu convivi com os dois, o Valente e a Gabriela. Passamos uns dias juntos lá no Rio de Janeiro. Mas o Valente sempre deixou claro o seu amor pela Nath. Ih, Clarinha, eu acho que você vai ter que curar o ciúme da Gabriela, hein? Ciúme não tem cura. Ciúme é doença da alma. Clara. Clara, por favor, cura esse amor que eu sinto pelo Valente. Tira essa dor que tá aqui no meu peito. Curar amor, menos ainda. Amor não precisa curar. Fica assim, Gabriela. Eu vou te acalmar. Incrível. Você foi a única que conseguiu me acalmar. São minhas asas. Elas têm o poder de acalmar as pessoas. Gente, isso é fenomenal. Que poder que tem essas asinhas. É impressionante. Está, está mais calma. Obrigada. O que foi, Ju? O que você tá sentindo, minha filha? As naves estão chegando com uma bomba. As naves? É a bomba que vai explodir São Paulo. É essa a bomba. Isso. Ah, não. E agora? Nossa. Meu pai falava tanto nesses DVDs. O que será que ele registrou nessas imagens, hein? Fiquei até curiosa. Ai, que bom, Gor, que você comprou essa televisão nova de plasma, né? É muito bom investir em televisão, né? A gente tava precisando de uma televisão nova. A nossa tava tão velha, tão ruim, né? É, mas se essas cenas foram filmadas lá na ilha, as imagens devem ser surreais. Isso deve ser uma montuada de bobagens. O Ariel ingênuo, só porque ele filmou uma ou outra criatura da doutora Júlia, ele acredita que as portas de Hollywood vão se abrir pra eles. O Ariel é um sonhador. Chega, chega, chega. Vamos assistir. Foi só nós que não cansava sempre em meia. Olha, esse mostrame no quadro jogando aqui, meu pai só faz filmar. Socorro, socorro. Eu não quero virar comida de arroz gigante, não. Calma, Daniela, eu vou te tirar dessa teia. Calma. Calma. Saque, sai, sai, sai. Vai. Aqui você não passa mais, tá? Vai embora daqui. Só se for por sinal de um cadáver. Vai embora, vai. Abaixa, abaixa, ninguém atira. Venha pegar o seu dragão, ó. Vê, ô seu bicho, venha. Gente, mas que imagens são essas? Vocês viram que coisa impressionante. Gente, isso daí é uma preciosidade. Ele conseguiu pegar a imagem desse dragão monstruoso. Essa guerra com a Ginábia, você viu aquilo? Impressionante. Gente, eu tô totalmente atordoada com essas imagens. Eu não devia ter assistido, não. Sabia? Veio tudo que ia acontecer naquela ilha na minha cabeça. Eu tô até um pouco enjoada. Também não me fez bem lembrar disso, não. Eu tava lá em alguns momentos desses e... Ai, que horrível, gente. Parece que vem um pesadelo na minha cabeça quando eu lembro. Calma, cunhadas. Eu acho bom vocês beberem água. Sei lá, eu entendo perfeitamente o que vocês estão sentindo. Eu também tô com a minha cabeça super perturbada com essas imagens. Bom, eu nunca fui nessa ilha dos horrores e achei essas imagens sensacionais. Gente, isso daí é uma preciosidade. Esse DVD vale uma fortuna. E por causa disso, eu acho que ele precisa, assim, como dizer, ser bem gerenciado, bem administrado, não acha? Portanto, Guazinha, eu acho que esse DVD devia ficar comigo, amor. E por que eu faria isso, irmã? Esse DVD é do meu pai? Ele tem muito apreço com essas imagens, concorda? Então, eu vou dar o DVD na mão dele. Mas, Guazinha, ouça sua mãe, querida. Imagina. Olha só, eu posso perfeitamente cuidar desse DVD. Depois, Aristóteles é apaixonado por mim e vai gostar muito de saber que eu sou a guardiã desse material tão precioso. Nem pensar, mamãezinha, querida. Esse DVD é do meu pai. E eu vou dar pra ele. Eu não confio em você. Olha aqui, garota. Você é minha filha e tem que me obedecer. Portanto, esse DVD deve ficar comigo. Dá licença. Nós podemos vender esse DVD pra um produtor estrangeiro? Ou então, quem sabe, pra uma TV a cabo? Ou então, pro Domingo Espedacular, que é o programa que eu mais gosto na TV brasileira, hein? Esse DVD é do Tio Ari, tá bom? E eu não tô acreditando que vocês estão querendo dar a volta nele. Agora a questão de volta é... Eu ouvi Tio Ari. Tio Ari? Tio Ari! Eu ouvi Tio Ari! Tia! Regina, Cleo! Nossa, que maravilha! Vocês aqui! Ô, pai! Oi, filha! Oi, Cleo! Ô, tio! Nossa, que bom ver vocês de novo. Vocês nem imaginam. Irmã. Você é louco, descontrolado. Por que você não foge daqui? Se esconde em outro lugar. Por que partir pro confronto, Lino? Porque eu quero partir pro confronto, vampirinha. Eu quero. Se prepara porque o bicho vai pegar. Olha aqui, bebida. Vamos fazer umas vítimas entre esses policiais aí. Quem sabe, morde algum no pescoço pra botar mais um vampiro no mundo. Eu não tenho medo de polícia. Eu gosto de ser vampiro. Quem tá aí? É o DPCOM. Abra a porta. Isso é uma ordem. Ou nós vamos arrombar. Miguel. Miguel, meu amigo. Eu sabia que você não ia me abandonar. Eu vim te resgatar, Nath. Seu sofrimento acabou. Você vai voltar pra casa hoje mesmo. Isso é o que você pensa, policialzinho. A Nath vai continuar aqui comigo e vocês vão servir de jantar pra nós. É isso aí, lindo. Esse tiro foi por pouco. Só de olhar pra esses dois, eu já tô cheia de fome. Vamos com calma, mocinha. Dê um tempo em seus instintos. Vocês dois estão presos. É melhor se entregar porque vocês não têm pra onde fugir. Quem disse que a gente quer fugir? A gente quer acabar com vocês. Nath, eu vim te buscar e nunca mais você vai sair do meu lado. Ninguém aqui vai te machucar. A gente tá chegando perto da entrada dos subterrâneos. Lá a gente vai dar início ao processo de destruição dos alienígenas. Muito boa a ideia do Eugênio. Transformar parte das bactérias, a gente reptilianos, em gás. Quando a gente soltar o gás bacteriológico na ventilação, ele vai se espalhar por todo o subterrâneo e vai chegar até o laboratório. E aí, bye bye reptilianos. Temos armas muito poderosas, até granada de bactérias. Mudados com bactérias? O Eugênio pensou em tudo mesmo. Não dá nada aquele garoto, hein? Já pensou quando ele crescer? É pelo que o Valente falou, ele vai ser um cara muito famoso no futuro. Ô Tony, tá tudo certo? Isso tá sério? Tá acontecendo alguma coisa que você captou? Afinal, você é o único mutante aqui entre nós. Não sei, Marcelo. Uma sensação meio estranha, cara. Não sei se é paranoia minha, mas... Parece que a gente tá sob algum tipo de ameaça. Gente, talvez seja melhor a gente esperar um pouco. Pro Tony ter certeza do significado dessa intuição. Nossa! Moço, medonha! Vamos atirar dados imediatamente. Todos em posição de ataque. Mano, a gente vai atirar no bicho. Sai daí! A gente vai atirar, cara. A gente vai atirar. E eu? Não sei se não. Gente vai atirar. A gente vai atirar os pésos. leverage para atirar. Quem você espera atirar, cara? Não. Eu lamento interromper esse encontro tão comovente entre mãe e filha. Mas acontece que vocês vão ter uma outra companheira de sela que terá o mesmo final trágico de vocês, a morte. Filha? Mãe? Filha, filha. Filha. Mãe, com a doutrina pôr. Filha, filha. Eu nunca perdi a esperança, Maria. Nunca. Eu nunca perdi a esperança. A CIDADE NO BRASIL